pública do nosso estado. Muito obrigado. Deputado Arthur Rocha, vossa excelência tem 25 minutos. Senhor presidente, colegas deputados, telespectadores da TV Câmara, primeiro, viemos aqui nesse momento, momento de reflexão, mas, sem sombra de dúvida, é um momento importante para nós. Primeiro porque nossa geração, nossa juventude, as nossas origens, que foram do movimento estudantil, que foram do movimento de juventude, nós realmente ficamos aqui felizes, felizes por ver que a juventude brasileira acordou, a juventude brasileira foi para as ruas, está nas ruas, e eu tenho certeza que ela sabe sim o que quer. Ao contrário do que muitos tentam desqualificar e tentam diminuir a importância desses movimentos, às vezes, em colocar que não tem norte ou não tem bandeira, ela tem sim. Acontou-se que as demandas são tão grandes e tão reprimidas, que aí vem ser uma pauta grande e extensa. Mas é importante que nós tenhamos também, neste momento, a capacidade, senhor presidente, de entender esse momento e juntos a classe política, a direita, a esquerda, a posição, a situação, partidos que compõem a base do governo, partidos que fazem a posição ao governo, nós temos que, neste momento, fazer uma política por cima. Eu digo neste momento porque se pode se iniciar, sim, um novo momento na nossa história. O que nós estamos acostumados, e aí é uma questão cultural, não estou aqui para apontar dedo para ninguém, mas o que estamos acostumados é o quê? É simplesmente quem está fora do governo, quem não faz parte do governo, torcer para que dê tudo errado, fazer aquela torcida da política arrasada. E quem está dentro, tenta, com todas as suas forças, se manter e construir o seu trabalho. Então, nós precisamos, neste momento, quem está fora, dar contribuições construtivas para se fazer, sim, um grande governo. Isso eu estou falando não só a nível de união, mas nos estados e nos municípios. Nós entendemos que dá, sim, para se unificar, pelo menos nas grandes questões que afligem a nossa população. Vejam só, lá em São Luís, São Luís, que é a nossa capital, nós temos hoje um prefeito jovem, saiu aqui dessa casa, foi vereador, ele, como deputado federal, com a sua grande atuação, conseguiu vencer a eleição na nossa capital, que foi o prefeito Edvaldo Holanda Júnior. Nós estamos há seis meses de governo. Seis meses esses que não têm sido fáceis, mas há de se reconhecer, todos, inclusive os que torcem para que não dê certo a sua administração, que o nosso prefeito de São Luís, o Edvaldo Holanda Júnior, tem sido um prefeito que está vivendo o município, que está trabalhando no município. Ele decidiu ser prefeito 24 horas. Ele trabalha de manhã, de tarde e de noite, chega cedo na prefeitura, sai tarde, visita as comunidades, ou seja, nós temos agora, pelo menos, um gestor para se conversar os assuntos da cidade. Nós sabemos que esses seis primeiros meses, eles foram seis meses difíceis de organização administrativa da casa. Ele recebeu ali na capital maranhense um município com um mês de salário atrasado, o mês de dezembro estava atrasado. Ele logo, prontamente, que foi uma das suas propostas de campanha, abriu um franco diálogo com todos os setores da sociedade organizada, chamou os funcionários públicos naquele momento e colocou, olha, nós não temos condição de pagar essa folha inteira. Vamos fazer aqui uma divisão, parcelar ela e vamos cumprir. O prefeito cumpriu, logo no seu terceiro mês de governo, ele já estava sanada a folha de pagamento da cidade. São Luís, o ano passado, a capital do Maranhão, o ano passado, até esse período, agora não tinha começado as aulas, senhor presidente. Em mês de junho, as escolas de São Luís ainda não tinham começado as aulas, estavam paradas. Um sistema de educação totalmente sucatista. Hoje, as aulas começaram no calendário certo. Nós estamos aí, o município está lançando já o processo de seletivo para contratar novos professores que estejam aí voltando para se reorganizar a rede. O prefeito deu, já no mês passado, um aumento de 9,5% para o nosso magistério. E com isso, recompondo uma grande demanda que se tinha, mas isso tudo na base do diálogo, não precisou ter greve. É importante reconhecer essa capacidade que ele teve de antever esses gritos das ruas. E logo no mês de maio, na convenção dos rodoviários, ele sentou de forma exaustiva com o sindicato das empresas, com o sindicato dos rodoviários, com os estudantes, e evitou um grande aumento da passagem lá em São Luís. Ele não deixou ter aumento. Então, São Luís foi uma das poucas capitais do Brasil que não teve aumento esse ano. Então, nos movimentos de ruas que estão acontecendo pelo Estado, afora, por todo o Maranhão, não houve essa pauta da diminuição da passagem. E sim, a melhoria da qualidade do transporte público. Por isso que ele sentou, agora, semana passada, com manifestantes, com jovens que estão na linha de frente desse movimento, fazendo a construção desse debate. De lá já foi estabelecido um grande fórum. Esse fórum que vai tratar o transporte público coletivo, de qualidade. Esse fórum vai se criar ali uma proposta de se criar um conselho municipal de mobilidade urbana, para que você discuta problemas bem maiores, além do transporte público, mas nós precisamos discutir a mobilidade urbana. E aí, deputado Costa Ferreira, entra, sim, a parceria institucional. Não podemos cada um ficar de um lado como se estivéssemos em estados ou ilhas diferentes. Lá dentro, nós sabemos ontem que a governadora Rosiana Sarney ligou para o prefeito Edvaldo Holanda Júnior para propor um diálogo, para se discutir pactos pelas cidades. E o prefeito prontamente atendeu e se colocou, se coloca à disposição, conversei com ele ontem e dissemos, juntos, é unanimidade. O Estado e a União precisam ajudar os municípios, porque a vida acontece nos municípios. Não dá para se fazer uma política separada para se dizer, olha, onde tem prefeitos que não nos apoiam, a gente não vai ajudar. São Luís é a cidade de todos, inclusive da governadora que ela mora lá.